O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas resgatou um filhote de Anta na manhã de hoje na comunidade do Mutuca em Autazes. Segundo o Ipaã, o animal estava em posse de caçadores e foi comprado por uma senhora que se sensibilizou com a situação. O filhote foi levado ao mantenedor de fauna cadastrado pelo Ipaã e já recebeu todos os cuidados. A caça e a venda de animais silvestres são crimes. Denúncias podem ser feitas pelo telefone que aparece agora no seu vídeo. Em Iranduba, 250 alunos ficaram sem estudar nesta segunda e o motivo? O prédio onde funcionava a escola foi fechado por falta de pagamento. São 30 minutos de caminhada até a escola, mas hoje o Genilson não pôde entrar. Eu vim aqui, a diretora disse que não tinha aula. A mãe do menino também foi pega de surpresa. Ele ficou totalmente prejudicado e não avisa nada. E o meu filho chegou aqui e eu nem sabia se ia ter aula. A escola Guido Afonso Rickman funciona neste prédio no Morada do Sol em Iranduba. Ela é administrada pela prefeitura e atende crianças até o quinto ano. O motivo do cadeado no portão da escola em dia de aula é a dívida que a prefeitura tem com o proprietário do prédio. São 21 mil reais por três meses de aluguel atrasados. E hoje não teve jeito. As aulas foram suspensas e 250 alunos deixaram de estudar. Segundo o secretário de educação de Iranduba, o problema foi causado por uma falha de comunicação, mas já foi resolvido. Inesperadamente o proprietário fechou a escola e nós providenciamos o pagamento. A administração pública conseguiu resolver as pendências que haviam no processo. Foi colhida a assinatura do locador, que é o prefeito, e do locatário, que é o proprietário do imóvel. E a gente já efetou o pagamento. Amanhã as aulas devem voltar ao normal. O ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos visitou Manaus nesta segunda-feira. O encontro com o governador José Melo foi para tratar sobre o novo Plano de Desenvolvimento Nacional. A qualificação do ensino básico foi o principal assunto discutido durante a reunião entre o governador José Melo e o ministro Mangabeira Unguer. Uma transformação qualitativa no ensino básico. Um novo modelo de ensino a partir de uma nova escola média. Um ensino de vocação analítica e capacitadora. A Zona Franca também entrou na pauta. Segundo Mangabeira, a riqueza de alimentos e os estudos científicos podem ajudar no desenvolvimento da produção industrial. Organizar o vínculo entre produção e ciência. Uma produção vanguardista na Amazônia com empresas nossas. Nós precisamos de empresas médias de vanguarda na Amazônia. Nós possamos construir essa agenda que seja uma agenda comum para a Amazônia. Porque essa agenda depois terá que ser discutida do ponto de vista político com o governo federal. E para tanto nós teremos que ter a força de todos os governadores. O número de casos de dengue em todo o país tem preocupado o Ministério da Saúde. Aqui no Amazonas os registros diminuíram 60% só nos primeiros três meses deste ano. O uso de um inseticida pode ajudar a reduzir ainda mais os casos da doença. De casa em casa o trabalho de conscientização é feito. Dona Raimunda sempre toma cuidado para não deixar a água parada no quintal. Mas foi pega de surpresa. Para mim se eu emborcar está tudo resolvido. Mas já tenho essa para ter mais cuidado. Mesmo com todo o cuidado, às vezes onde menos se espera tem larvas. Aqui é que o lar acontece, quando a gente tem um vaso descoberto, mas quando eu vejo eu não deixo. Nesta outra casos, agentes encontraram vários focos de proliferação do mosquito. Dona Maria reconhece que o local precisa de uma limpeza. Está precisando mesmo. Agora só já chuva, não dá para limpar, mas vou limpar aqui. No Amazonas os casos de dengue reduziram 60%. Sabemos que não podemos relaxar e aí a participação da população é extremamente importante para que nós realmente possamos dar continuidade a esse programa de controle. Um novo vírus foi descoberto na Bahia. O Zika causa sintomas parecidos com a dengue e é transmitido pelo mesmo mosquito. Porém as reações são mais leves e não levam à morte. O vírus está sendo pesquisado. Um inseticida desenvolvido por uma empresa multinacional é objeto de estudo desde os anos 90 por um japonês e depois a pesquisa continuou no Peru. Através dele é possível controlar as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Ele faz com que as larvas não cheguem à fase adulta. Aqui no Amazonas, a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia realizam testes com o produto. O projeto é pioneiro no Brasil. As pesquisas começaram em 2009 no bairro Tancredo Neves, Zona Leste, onde há a maior infestação. Antes, apenas 10% das larvas que nasciam morriam. Depois do novo método, esse número subiu para 90%. O inseticida é triturado e aplicado em um pano em volta de uma armadilha. O mosquito encosta na parede do recipiente e absorve o produto. Em contato com o inseticida e todo o impregnado desse produto, ele leva para um novo criador. Quando ele vai botar os ovos em um outro criador, então ele acaba contaminando com o inseticida esse criador. E aí faz com que as larvas que estejam nesse recipiente também morram. O produto não é tóxico para pessoas e animais domésticos. Agora, os pesquisadores testam a estratégia no município de Manacapuru. Em março, foram espalhadas mil estações de disseminação em toda a cidade. O resultado deve sair em junho. Se for positivo, vai ser feito no interior do Amazonas e depois em todo o país. O procedimento vai passar por mudanças para simplificar e baratear o custo. Essa edição do Jornal em Tempo fica por aqui. A gente se despede com imagens ao vivo da rua Recife, na zona centro-sul, onde agora o trânsito flui intensamente, mas pelo menos flui. A gente se vê amanhã, 18h20. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho